Miguel Angel Ramirez chega do Internacional para ser o Alex Ferguson do Inter. Terá décadas de comando e títulos no Internacional. Quando você sentar brisada na onda do lança na onda da bala. Eu gosto de você quando você sentar chapada. Para tudo, apaga a luz, apaga tudo, apaga a luz, apaga tudo, que é isso amor? Para, 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 para tudo, apaga a luz, apaga tudo, apaga tudo, que é isso amor? Que velho Que conto estranho De mim Minha mão, isso aqui é difícil Não é muito nosso Oh, no, 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 no Oh, no, 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 no This, this is not okay This needs to stop now This is cancer This, this is so much cancer That I can feel the tumors Growing on my back And it's way down heavy on me And it's not okay Can you help a nigga out And just stop this Please Oh, no, oh, no Oh, no, 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 no Oh, no, oh, no Oh, no, 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 no Yeah, let's go Oh, no, oh, no Oh, no, 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 no Oh, no Caralho, eu sou um merda, meu irmão Será que um dia eu vou vencer na vida? Eu tenho certeza que não Eu sou realista, eu sei que não, meu irmão É daqui pra pior, meu irmão Um é casual Dois Pode ser, aconteceu Cinco O que aconteceu hoje? Perdemos Mais uma vez? Mais uma vez Eu não tô aqui pra provocar briga nenhuma Nem pra provocar ninguém Tá certo? Moranguinho Mas é próxima grande área Dá pra bater direto, a questão é essa Dá pra bater direto, não é de perto Mas é uma falta Que daquele jeitinho ali, pelo lado esquerdo Parece o Lucas Crispim que vai pra bola Dá pra mandar no gol, tem que tomar cuidado Tem que tomar cuidado, tem que ter precaução Nesse momento, autorizado, partiu Lucas Crispim Bateu forte Na trave, voltou É gol Gol Impedido Do Fortaleza, Tite Mas tá parado Tá anulado Assira lá do impedimento Pedro Elias Brasil, ela é implacável Tite Abre o marcador Pra equipe do Fortaleza Fortaleza 1 Internacional 0 Cara, num dos piores começos de jogo que eu já vi no Internacional Esses primeiros 15 minutos de jogo foram terríveis O Internacional pediu O Internacional... Ah, vai expulsar Vai expulsar Tirou o amarelo A gente tá expulso, Pedrinho Eu conheço o time que eu torço, caralho Eu conheço a porra desse time que eu torço Eu sei, se ele foi pro VAR é pra expulsar Ai, satanás Eu não quero ser o Caio Ribeiro Falar, chamar o cara de bananão Eu preciso aprender xingamento novo Porque o Internacional, cara Que terror Que terror Que jogo ridículo 45 minutos Acaba Não deixa nem bater a falta Porque senão nós vamos tomar mais um gol, Pedro Meu Deus Autorizado Lucas Crispim Vai suspender a bola na área do Internacional Quem vai chegar? Gol Eu conheço o meu time É gol do Fortaleza Eu falei Não deixa cobrar Termina com os 45 Senão a gente vai tomar Olha lá Numa lateral Vem chegando o Fortaleza Que golaço Puta lá Merda Gol Gol do Fortaleza Iago Pikachu No senhor golaço Que vem Sabe da onde? No arremesso lateral Um arremesso lateral Pra dentro da área do Inter O Pikachu sozinho Um golaço O Pikachu evolui pra Raio Chu Depois de um golaço desses Pegou de primeiro uma bomba na gaveta Nem que tivesse dois goleiros E um Charizard Ninguém pegava essa bola Que foguetão E veio o Fortaleza Pode ser o quarto Ameaçou o chute Voltou no lance Tocou pra dentro do gol Meu Deus Meu Deus do céu Que ridículo Que ridículo A entrega foi efetuada Com sucesso Aí fez jus ao apelido Zé Delivery Recebeu Meu É inacreditável Não tem como explicar O que aconteceu Não tem como explicar O que aconteceu O Robson se atrapalhou Ele jogou uma bola Tranquila pro Zé Gabriel O Zé Gabriel emendou E mandou na gaveta Um gol contra Mas ele chegou com vontade Ele pensou Agora eu vou mandar Pro fundo do gol Ele deu uma canelada Na bola Sozinho Ele podia dominar E dar o balão Ele podia jogar Por cima do gol Que ia ser arriscado Jogar pra fora Ele mandou com vontade Pro fundo do gol Virou passeio Isso Isso é a assinatura Dessa atuação ridícula Do Internacional No jogo de hoje Essa é a coisa mais feia Que eu já vi na minha vida É o pior gol contra Que eu já vi o Internacional fazer Porque ele tinha espaço Ele tinha tempo Ele tava sozinho E ele decidiu Dar uma canelada Pro fundo do gol Eu não acreditei No que os meus olhos estão vendo Eu tô esperando aí No momento Que meu despertador Vai tocar Beleza Vai pro show É e o Ronald já entrou E já tocou na bola E já fez o passe no meio Por ali com o Ederson O Ederson toca mais a frente E recebe novamente No círculo central Faz o toque na esquerda Da esquerda A bola volta pro campo defensivo Entre os zagueiros da equipe Do time do Fortaleza Que agora estão se reajustando Sem Tite Bola na esquerda Vem chegando O time do Fortaleza Mais uma vez Olha aí Enfiada de bola Pode ser perigoso Vai ter levantamento Cruzamento Elton Paulista Se tem uma lei Que funciona no Brasil É ela A lei do ex Vergonha Ridículo Inaceitável O Internacional Toma o quinto gol O que? O que?